Caraca mano! Ô ô ô ô ô! Larga ali é, larga ali! Larga ali que eu vou ir buscar tu lá tem! Tá maluco? Um, Dois, Vai! Crá...do? Cortei ele! É muito fácil... Cortei, 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 Cortei... Para Maria Mania! Que marismo? уемilo! Que são peipan do vrameengo! Vou cortar, vou cortar Vou cortar também, ó Cortei, ó Maneu caramba, mano A mão vai tomar sacode Que sacode, rapaz Pra mim não vai tomar sacode nenhum, não, rapaz Aí, ó Ó, quer me pegar na mão Faz um X, alemão Que X do que, maluco? Cortou você aí, ó Cortei aí, ó Se entrar na mão, a porrada vai cantar Entrei na mão aí, mano Sou o cara, rapaz Sou o cara da pipa, rapaz Aí, ó Aí, ó Ó, um arrasante aí, ó Ó, vou pegar, vou pegar, vou pegar, ó Que isso, malandro Vou cortar você aí, ó Tá cortando tudo, galera Tá cortando tudo aí, ó Olha só pedra no meu barraco Vai quebrar minha estrelha Aí, ó Ninguém joga pedra no barraco da varinha, não, hein Senão o bicho vai pegar, hein Vou cortar Cortei aí, ó Cortei mesmo, hein Cortei aí, ó Cortei mesmo, galerinha Cortei esse... Se entrar na mão, a porrada vai cantar Não quer cantar o cara, rapaz Aqui é a pipa do Flamengo, rapaz Vai, cagão Que riso, garoto Mas respeita aí, ó Dá um de biquinho aí, ó Vou cortar, ó Vou cortar, ó A mão vai tomar sacode Que sacode, Flamengo Vou tomar o cã, rapaz Eu não sei Tá aí, se você gostou Dá um like Inscreva-se no canal Um abraço aí, seu amigo Bombeiro Game Tchau, tchau